Fala rapaziada, deles na área trazendo mais um vídeo com Golzão aqui galera Só que hoje a gente vai ter uma conversa muito séria porque eu tô um pouco revoltado com esse carro Entendeu? Nossa, tá muito calor aqui dentro Caraca Então rapaziada, vamos lá, vamos conversar direitinho aqui O problema desse Gol aqui é que eu tô odiando ele Por quê? Porque gente, olha, eu já gastei uns mil reais Tentando consertar esse defeito nesse carro e até agora nada rapaziada Pelo amor de Deus, você que é mecânico e que assiste esse vídeo Ou quem assiste o vídeo e conhece um mecânico bom Mostre esse vídeo pra ele, por favor Rapaziada, é o seguinte Eu já gastei um dinheiro bom nesse carro E eu não consegui ainda encontrar o defeito rapaziada É o seguinte O carro fica, tá perfeito Do nada Ele fica sem força Entendeu? Do nada Aí ó, hoje eu fui em outra cidade Levar o carro pra Pra um mecânico ver Aí ele mexeu lá nas coisas e tudo Então rapaziada, ele mexeu lá nas coisas Mas acabou que o carro ficou bom Ficou legal e tal Ele disse que poderia ser um sensor de fase Aí olhou, tava legal Aí olhou o sensor de detonação do Gol Quando ele pegou, rapaziada Se desmonchou todinha Aquele... É tipo uma tomada, né? Um plástico Quando ele pegou Destraçalhou todinha Beleza Aí ele foi E passou uma fita Aí pronto Aí ele Testou o carro lá Deu uma volta Eu também dei uma volta O carro perfeito, rapaziada Perfeito, perfeito O carro normal Mas aí, cara Eu não entendo Quando eu voltei pra cá Eu acho que dá uns Uns 30km De lá pra cá 35 Quando eu voltei Cadê que o carro tava mais bom Quando eu cheguei em casa Já ficou fraco de novo Automaticamente Eu já mandei mensagem pra ele Entendeu? Falando e tal Aí ele Diz que pode ser TBI Sujo e tal Então Mandou Eu levar o carro lá amanhã E tal Pra poder Limpar a TBI Pra ver se o carro melhora Mas, rapaziada Eu não sei Eu tava olhando uns vídeos Que o povo fala Que, às vezes Pode ser Cala, rapaziada Esqueci o nome agora Pode ser o... Ah! O catalisador Às vezes entope Então o carro Fica sem força, entendeu? Pode ser isso também Pode Aí, ó Agora tarde Eu vou Pegar uma chave Vou olhar isso aí Quem sabe, né? Que não seja isso Porque o carro Tá perfeito, rapaziada Aí, do nada Ele fica Entendeu? Um negocinho Um negocinho fraco e tal Então isso aí Não é normal Então, rapaziada A gente Eu não sei mais o que é que eu faço Não sei Não sei Não sei, cara Eu não sei Eu tô pra Pegar esse carro e vender Porque Eu já gastei um absurdo nele, rapaziada Não tenho condição de ficar fazendo isso Trocando peça, 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 peça Não tem condição isso aí, entendeu? Não tem, cara Não tem Eu não Não tenho condição Eu tô mesmo assim Desgostoso desse carro Seriamente Meu carro tá É um carro muito bonitinho por dentro Muito novo Mas com isso aqui Tá me deixando Tá me deixando triste demais, rapaziada Então eu não sei o que é que eu faço Não sei, não sei Eu não tô feliz, não, cara Eu não tô feliz Pois é, galera Eu tô Muito chateado com esse meu carro Tá, eu tô indo nele aqui, cara Mas ele tá um pouco fraco Entendeu? Tá um pouquinho, ó A gente, ó Eu tô pisando aqui, ó Ele não responde Ele fica Então Pode ser também, né O catalisador entupido Né Sujo Tem que ver também Daqui a pouco Quatro horas da tarde Eu acho que eu vou fazer isso Porque é É duas horas ainda, né Pois é, cara Eu não sei mais o que é que eu faço, não Eu vou acabar vendendo esse carro Sinceramente Eu já fiz de tudo, cara Não tem condição, não E o pior, galera Que aqui, onde eu moro Não tem um mecânico Bom, que seja um homem Que fala assim Rapaz, o teu carro tem isso aqui O problema é isso aqui, ó Pronto Não tem não Não tem não É tudo Os mecânicos que só querem trocar peça Ah, pode ser isso aqui Ah, pode ser isso ali Aí fica nessa Aí o cara vai trocando Vai trocando E o fumo entrando Porque você vai gastando aqui Gasta ali Pensando que é aquilo Aí não é Cara, é É muito chato, rapaziada Que vibe, que alergia Que coisa ali É linda esse beijo Se pensa que eu vou voltar Olha o meu dedinho Não, não, não Se pensa que eu vou voltar Olha o meu dedinho Não, não, não Olha, rapaziada Eu tô aqui, ó De terceira aqui Eu tô pisando o carro Não anda não Tá andando mesmo Morrendo, ó Então joga essa xeraca Por maloca Então, por favor Deixa o seu comentário aqui abaixo, rapaziada Me ajuda aí, pelo amor de Deus E eu estou chegando aqui em casa E esse foi mais um carro vlog aqui, galera Pra vocês Que me acompanham E eu espero E conto Com a ajuda de vocês aqui Que deixo um comentário aqui abaixo, né Pra falar o que que pode ser O que que tá causando isso aqui Beleza? Então deixa aquele likeão aí pra mim Pra fortalecer o canal, né Que a gente tá chegando a 300 inscritos já Já tem 269 Então tá pertinho E vamos lá Por favor, me ajudem aí, beleza? Tamo junto, rapaziada Fica com o somzão do funkzão top Aí, ó Esse é o Igor, seu canal É o Pet Bob